Olá! Hoje é o nosso terceiro dia de viagem Estamos no centro de Kochen, na Alemanha Centrinho histórico Casarinho todo padrão em Chaimel Muito lindo! Aqui ao lado tem a prefeitura Hathaus No centro da praça de uma fonte e diversos barzinhos e restaurantes E aqui uma vista linda de uma das torres da cidade Brasil!